Fala pessoal, beleza? Lá no Instagram vieram várias perguntas sobre o tal do PO, que é o Product Owner, da metodologia Scrum. O que acontece? Aí surgiu uma maior discussão, porque muitos ocupam esse cargo e não são programadores e acaba virando um caos na equipe. Só que o que acontece? Quem é o responsável por estar nesse cargo de PO? Às vezes pode ser um gerente, mas normalmente é o dono do produto. O que seria o dono do produto? Pode ser alguém que recebeu essa responsabilidade para gerenciar a equipe e ficar à frente da equipe de desenvolvimento, realizando as tarefas, idealizando as tarefas, colocando prioridade em cima de cada tarefa, se ele detém o conhecimento da regra de negócio para isso. Ou pode ser o dono mesmo, o dono comprador, que possui todos os direitos do software, o dono, o criador mesmo. Então daí a gente tem várias coisas que vão acontecer. O PO, ele pode ser uma pessoa que não sabe nada de programação, mas ele é a pessoa que faz investimento, no caso sim, uma pessoa que tem uma ideia de negócio, tem um conhecimento de regra de negócio e ele tem uma solução na cabeça dele para transformar isso num software. Mas ele só tem a solução e ele tem todo o conhecimento, como que deve ser os processos, como que deve ser criado as regras de negócio. Então ele é o PO, ele vai ficar à frente, passando todas as tarefas, ensinando a regra de negócio para a equipe de desenvolvimento, delegando as sprints do Scrum, participando das reuniões, vendo o andamento das tarefas, mudando a tarefa, jogando para frente e para trás, de acordo com a necessidade. Então ele tem só a ideia e como que deve funcionar todo o negócio, mas ele não sabe nenhuma linha de programação. O problema é quando a gente tem uma pessoa assim e ela fica em contato direto com a equipe de programador, e daí que está o caos, pessoal. O caos fica implantado. E o pior é que isso é muito comum. Vocês vão ver muito isso. Com certeza você que está estudando programação, você vai passar por isso em algum momento, onde você vai ter que desenvolver um software, você vai ter o conhecimento de programador, e você vai estar conversando com uma pessoa que não entende nada de programação. E daí é onde a conversa se torna difícil, porque o programador tenta conversar com outra pessoa como se a outra pessoa entendesse de programação. E a outra pessoa só está passando uma regra de negócio para você. E daí fica aquele bate e volta, bate e volta. Acontece muito desentendimento, tarefas que são entendidas de forma errada. Se no meu ver, atrasa, mais de 60% do trabalho fica atrasado por causa dessa desavença. E o pior é que não tem como você obrigar que o dono do projeto ou o PO seja programador, porque ele pode ser o quê? Ele pode ser o investidor e dono do conhecimento da regra de negócio. Ao meu ver, quando é assim, eu acredito que deve colocar o quê? Delegar uma pessoa da equipe de programação para um cargo de gerente, onde ele sempre conversa com esse PO e depois passa para a equipe. Ou pode ser durante a reunião ali, vai do que cada um bolar, se organizar, do que eles querem, da organização deles. Agora, quando a gente tem um PO que é programador, ele criou o software e ele participa junto das reuniões, o negócio flui 100%, porque a conversa é natural, é de programador para programador, é de regra de negócio para regra de negócio, e daí a coisa funciona muito bem. Mas a gente nunca sabe qual é o tipo de equipe, qual é o tipo de problemas que a gente vai pegar pela frente. Você sabe que isso é muito comum. Vocês têm um PO ou então uma pessoa no cargo de gerente responsável por uma equipe de programação, e às vezes essa pessoa não vai saber programação, e daí é onde vocês vão ter que lidar muito com o psicológico, ter muita calma, muita responsabilidade, e tentar sair dos termos técnicos na hora que você está conversando com essa pessoa, ou compiou, se ele não entender de programação, você tentar converter os termos técnicos para um palavreado mais usual, mais entendível. No começo é difícil? É. Mas com o tempo tudo vai se encaixando. E se você não se inscreveu ainda no meu treinamento de Java, procura o linkzinho aqui, ou está no Instagram, ou está no TikTok, ou está no YouTube, ou está no Facebook, em algum lugar aqui da página, acessa lá o meu treinamento, maior formação em Java, que ensina você do zero ao profissional. E se você não se inscreveu ainda no meu treinamento,